Pera aí, não preciso tomar um susto não, tá? Minha cara tá toda aqui na tela, mas eu tenho um bom motivo pra isso. Fala aí, rapaziada, como vocês estão, mano? Me chamo João, tô começando aqui mais um vídeo. Um vídeo meio estranho, né? Porque hoje não teve vídeo no canal, hoje não teve nada aqui no canal. Simplesmente eu tô trazendo esse vídeo aqui, mano, porque eu tenho uma notícia, talvez você que não saiba, ou talvez você que não tá entendendo o que tá acontecendo. Antes de tudo, eu quero fazer o seguinte, mano, antes de qualquer coisa, aqui embaixo tá meu canal de Minecraft, pra você que curte Minecraft também, eu vou tá adicionando algumas pessoas por dia, eu vou sortear algumas pessoas que forem lá comentar. Todo vídeo eu vou sortear uma pessoa e vou adicionar no meu Roblox, beleza? Então comenta lá, que quanto mais chance de comentar, mais chance você tem de eu te adicionar, e daí você fica mais fácil pra você entrar nos jogos e jogar aqui comigo, beleza? Mas ó, mano, ontem por mais ou menos aí, acho que foi sete horas da noite, alguma coisa assim, eu já não tava mais conseguindo entrar no meu Roblox, tipo, o Roblox simplesmente tinha parado de funcionar. Eu vou até tentar mostrar aqui pra vocês, né? Se tá aqui, ó, bonitamente. Nossa senhora, tá tudo errado, viu, João? Ai, tá meu cachorro aqui. E pronto, gente, isso aqui que vocês estão vendo é minha tela do Roblox. Isso aqui é um link, é um navegador, como qualquer um, eu só deixei F11 pra ficar bonitinho aqui, tudo certinho. E se vocês for ver, mano, já tá meio estranho, porque, tipo assim, tá tudo meio que como se não tivesse carregando, tá ligado? Tipo, como se tivesse lagado. Se você tentar clicar em alguns links aqui, até vai abrir, mas, tipo, tá tudo esquisito. E se você clica nessa opção aqui, você vai pro servidor aqui do Roblox, onde ele mostra os status, né, do que tá acontecendo. E vocês podem ver que, mais ou menos, às 7h21 da AM, do PDT, dia 29 aqui, eles já estavam fazendo negócio, ó. Men's Play, teve algumas pessoas que teve em algumas experiências, é tipo, às 4 horas de PDT, né? 4 horas da manhã é o horário deles lá, enfim. É, tem que ver qual que é esse fuso horário, mas aqui, ó. Alguns players têm a experiência impactada. Às 8h44 da manhã, eles identificaram o lugar que tava fazendo com que isso acontecesse, ó. Ou erro no sistema, enfim, mais ou menos isso. E agora, às 7h21 do PDT, eles já começaram a ver o que, tipo assim, tá acontecendo. E, literalmente, tá tudo, tipo assim, offline, né? Vocês podem ver aqui, serviço disrupting, é... Aqui, ó. Esse daqui é pro... Mobile não tá indo, Xbox, APP não tá indo, Avatar não tá indo, nada tá funcionando, mano. Tipo, simplesmente o Roblox caiu, velho. O Roblox simplesmente... Acabou-se. Acabou-se por um tempo, né, mano? E, assim, a gente não consegue fazer nada no jogo. Se a gente for pesquisar aqui sobre os jogos, vocês podem ver que tá tudo, tipo assim... Algumas pessoas meio que até tão conseguindo entrar, tá ligado? Ó, já tem alguns que tão conseguindo, mas não são todos. O próprio anúncio do jogo, tipo, mano, tem 4 mil pessoas no Anime Fighters. Se a gente for procurar outros jogos aqui, tipo assim... Vocês vão ver que tem pouquíssimas pessoas. Tipo, jogos onde todo dia bate mais de 100 mil pessoas. Tipo, Shindo tem mil, tem... Adopt Me, mano, que sempre tá batendo 200 pessoas, tá com 3 mil. Esse jogo aqui que já tá com 16 mil. Mas, mano, não é o fim do Roblox, como muita gente anunciou aí. Podem ficar tranquilos, o Roblox vai voltar. É praticamente impossível um jogo, tipo assim... Como o Roblox acabar da noite pro dia. E outra coisa, eu fui ver qual é o horário PDT, ele tá 4 horas atrasado. Então, se lá foi 4 horas da manhã, aqui, tipo, foi às 8. Mas não foi isso não, tá, família? Porque antes eu já tinha tentado entrar e já não tava rolando muito, muito, muito bem. Mas eu vou... Mano, é até por isso que não teve vídeo hoje. É... O que nos resta é esperar, né? Tá, tipo assim... É... Não tem o que fazer, não tem. Eu não tenho pra onde correr. Eu não tenho exatamente... Cara, nada funciona. Mensagem. Se eu for tentar mandar mensagem aqui, você não funciona. Isso aqui tudo... Tudo cobrança, falando com os meus servidores pirosos. Vocês podem ver, ó. É... E o private server, não sei o quê. E o private server, e o private server. Só assinatura prêmica. É só cobrança, cara. Ninguém manda mensagem pra mim, mano. Ai, que coisa triste. E, mano, as minhas amizades, o chat, nada está funcionando. Eu tinha até preparado uns vídeos bem legais pra vocês. Tinha uns vídeos aqui, mano. Já tudo no pente, tá ligado? Mas, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer, mano. Eu tenho que esperar o Roblox. Não é nem por minha decisão, cara. É... Simplesmente porque o Roblox, né, mano... Tipo... Caiu, cara. Quando não é o jogo que está a manutenção, quando não é o jogo que está com problema... O Roblox cai, mano. Tipo, velho, é o problema supremo que não pode acontecer, mano. Tipo, eu estava, tipo, tudo preparado. Não, mano, eu vou contar essa história. Eu estava tudo bonitinho, preparado. Chamei o Nicolas, onde a gente grava a série lá dos Reis Piratas. Inclusive, cara, muito obrigado pelo feedback insano que vocês estão dando pra aquela série. Estava eu lá, bonitinho, com o Nicolas, né, mano. Falei assim, pá. Né, entra aí, Nicolas, que não sei o quê. Aí ele fala assim, João, não estou conseguindo. Eu, poxa, como é que você não está conseguindo? Início eu tinha saído pra tomar uma aguinha, né. Porque, mano, você mantém hidratado. E aí eu peguei, pá. Fui lá pegar a minha aguinha. Quando eu cheguei aqui... Tipo assim, fui clicar... Eu já tinha clicado pra entrar no jogo, porque eu tinha o link aberto. Quando eu voltei, não entrava, mano. E aí que foi que o Nicolas me falou, ó... Mano, acho que o jogo morreu. Acho que acabou, sei lá. Tipo, antes estava pior. Agora, pelo menos, ainda está, tipo, um pouco mais assim. Mas antes, mano, você atualizava, atualizava, atualizava. Tentava entrar. Não ia, cara. Foi, tipo, assim, um susto que eu não sei nem como explicar. Então, foi algo que acabou impactando. E, tipo assim, não adianta, né. Nem pro celular, nem pro Xbox. Seja por onde for. Cara, eu nem sei realmente onde são todos os lugares que tem Roblox. Que dá pra se jogar Roblox. Mas todos esses lugares não estão funcionando nenhum. Eu tenho que esperar. Eu ainda vou programar um vídeo pra mais tarde. Os horários vão ser tudo trocados, né. Tipo, mano. Esse vídeo tá sendo um horário totalmente aleatório. Eu vou postar mais uma noite pra vocês. É... De uma ideia. Vamos ver. Se não, mano. A gente vai ter que aguardar até amanhã. Infelizmente, cara. Muito triste. Queria estar podendo trazer vídeo pra vocês. Queria estar explicando pra vocês. Queria... Mano, tá jogando com vocês. Porque eu tô muito empolgado. Quero um palogo em Rei Pirata pra dar um cacete no Nicolas. Eu vou chamar ele pro Fright Fright, mano. Vai ser uma loucura. Eu quero ver. Eu vou treinar bem, mano. Vou treinar bem. O pai aqui tá dando aulas. Como deveria ser dadas. Então, mano. É isso. É mais um recado pra avisar vocês. Pra explicar o que tá acontecendo com o Roblox. E também pra vocês entenderem o porquê não teve vídeo. O porquê não... Talvez não tenha. Mano, eu vou me esforçar muito pra trazer um vídeo pra vocês. Vamos torcer também que o Roblox volta. Às vezes volta. Enfim. Vamos ver. Eu vou ver aí um... Vou mantendo vocês atualizados. Mas é isso. Se não voltar. Se não tiver mais vídeo hoje. É porque amanhã tem vídeo. Enfim, mano. Amanhã tem vídeo de qualquer jeito. Então fica ligado aí. Rei Pirata volta com tudo. Mano. Tem uns vídeos muito da hora. Muita coisa louca. Mas, família. É isso. Espero que tenham gostado. Peço desculpas por hoje. Tamo junto demais. É nóis. Valeu. Tchau. E fomos. Tchau. 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 Tchau.